Olá, eu estou aqui para apresentar a vocês a trajetória, os produtos e os serviços da maior fabricante de baterias industriais no mundo. Bem-vindo à energia... Atualmente estamos fabricando baterias e fornecendo serviços para clientes em mais de 100 países. A ENERCIS está estrategicamente posicionada para fornecer, desde a concepção, construção, instalação e manutenção de soluções abrangentes de energia armazenada para aplicações industriais em todo o mundo. Os produtos e serviços da empresa estão focados em três mercados principais. Tração elétrica, aplicações estacionárias e aplicações de defesa e especiais. No mercado da tração elétrica, a ENERCIS oferece baterias para empilhadeiras elétricas e todo tipo de veículo elétrico utilizado nas áreas de logística, movimentação de cargas e mineração. E também para a partida de locomotivas diesel elétricas. No campo de aplicações estacionárias, temos produtos para sistemas de telecomunicações, data centers, usinas elétricas, sistemas de energia alternativa, sistemas de iluminação de emergência e muitos outros onde as necessidades de contar com energia em situações de emergência são fundamentais. Finalmente, no mercado de aplicações de defesa e especiais, a ENERCIS tem o produto preciso para todo tipo de veículo militar, terrestre, marítimo ou aéreo. E também para atividades esportivas, de lazer e veículos SUV. Nossos produtos incluem baterias, carregadores, acessórios e serviços de campo para fornecer um sistema completo de energia. A ENERCIS mantém a sua posição de liderança nesses mercados, fornecendo aos clientes produtos de classe mundial e serviços, obtidos através de total envolvimento dos empregados, trabalho em equipe e parcerias com fornecedores. Superar as expectativas dos nossos clientes e fornecer produtos e serviços da mais alta qualidade são fundamentais na ENERCIS. Essa crença é a base que ajuda a moldar a nossa visão de empresa para o crescimento e que permite que os nossos clientes alcancem seus objetivos. Atualmente, a ENERCIS tem 32 fábricas em todo o mundo. Agora, vamos falar da ENERCISM, que é uma empresa do grupo ENERCIS na América do Sul. A ENERCISM começou suas operações no Brasil em 2002 e na Argentina em 2003. Mas, como o nosso logotipo indica, além destes mercados, a ENERCISM atua em outros oito países do continente. Para essas regiões, a ENERCISM fabrica baterias estacionárias dos tipos ventiladas e de gel e baterias tracionárias para todo tipo de empilhadeiras elétricas, seguindo os padrões e a qualidade da ENERCIS. Nosso processo começa pelo lingote de liga de chumbo, continua com a fabricação das placas e abrange a montagem completa dos elementos e baterias, sua instalação e manutenção. Os produtos para o mercado tracionário fabricados pela ENERCISM têm o prestígio das marcas Halker para as baterias de padrão DIN europeu e Ironclad para as baterias de padrão americano. Nossas baterias são fabricadas com placas positivas tubulares, aperfeiçoadas durante mais de 100 anos, desde a obtenção da primeira patente por uma antecessora da ENERCISM e, por isso, oferecem até 10% mais capacidade e mais de 1.800 ciclos no uso diário. Para o mercado estacionário, as baterias PowerSafe OPZS da ENERCISM, com a certificação da Anatel, são fabricadas com placas positivas tubulares de baixo teor de antimônio, o que garante uma excelente ciclagem e períodos de reposição de água de mais de 2 anos. Mas, além destes, a ENERCISM pode fornecer todos os produtos fabricados pela ENERCISM nas outras fábricas do mundo, com destaque para os inovadores produtos com tecnologia de placa fina e chumbo puro, as linhas SBS e Odissei. Nós da ENERCISM estamos convencidos de que nossa atividade não se deve limitar à fabricação de bons produtos e serviços de alta qualidade, como instalação, manutenção e testes. O treinamento dos funcionários é uma de nossas especialidades, porque quanto mais você souber das baterias, melhor serão os resultados do uso dos produtos. Finalmente, não podemos deixar de falar de nosso comprometimento com o meio ambiente. Sendo a bateria um produto totalmente reciclável, a ENERCISM oferece um sistema de colégio de coleta das baterias gastas, dando às mesmas um melhor tratamento disponível para a recuperação de todos os componentes, gerando um mínimo impacto ambiental. Fornecer aos nossos clientes soluções no armazenamento de energia continua sendo a nossa missão. Obrigada e até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma